Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um videozinho pra vocês e dessa vez pra passar uma dica pra vocês muito legal aí pra quem já tá na área aí do ramo da bebida, quer ganhar um pouquinho a mais aí de vez em quando Como assim ganhar um pouquinho a mais? Não é nada fora do normal, tá rapaziada? Eu vou explicar uma coisa que eu faço aqui e que dá muito certo, beleza? Como vocês sabem, eu falo muito de oportunidade Você tem que aproveitar as oportunidades, tá bom? E quando você entra nesse ramo, sempre aparece oportunidade pra vocês Eu tive a oportunidade de ontem comprar praticamente um pallet de Brama Latão Não consegui gravar pra vocês porque foi muito rápido e eu vou explicar o que aconteceu Eu não poderia ter um pallet de Brama Latão parado aqui na loja no momento Por que rapaziada? Porque não é uma cerveja que eu vendo muito Eu tenho outras cervejas que eu tenho que ter pallet Então pra mim parar um pallet de Brama Pra quem não sabe, o pallet de Brama é algo que eu consigo com mais facilidade Então não tenho a urgência de ter em grande quantidade aqui Como um barril de Heineken que eu falei ontem Que já é algo que eu não consigo com facilidade E quando eu consigo eu compro estoque Então ontem comprei praticamente um pallet Tava bem aqui, tá até a marca da cerveja aqui Eu acabei de vender o restante E o que que eu fiz rapaziada? Como eu não podia ter, eu tinha que ter só as minhas pra mim estar trabalhando Eu se eu tiver 20 caixas quentes e umas 20 geladas Tá de bom tamanho pra mim estar trabalhando, beleza gente? Porque não vai chegar um cliente aqui que ele der 10 caixas geladas É muito difícil isso acontecer, beleza? Então a gente gosta de trabalhar com a realidade O que que aconteceu? Surgiu a oportunidade da Brama Latão Eu paguei um valor bem mais baixo do que o mercado, beleza? Oferece, é de um fornecedor meu que eu consegui aí E eu não posso expor ele, tá bom? Mas ele tem um esquema com o supermercado E ele pega pra mim no supermercado, beleza? Ele não rouba nem nada Ele pega no supermercado E pra quem não sabe, o supermercado compra mais barato do que todo mundo Então ele pega pra mim e ele me comunicou Teodoro, tenho tantas caixas de Brama Você quer? Eu na mesma hora falei Cara, eu não posso, eu tenho dinheiro pra comprar Mas eu não posso pegar esse dinheiro e deixar parado Eu preciso desse dinheiro pra outra coisa semana que vem E o que que eu fiz? Peguei e falei, manda pra mim Já fiz uma lista de transmissão da galera aqui do meu estado Que tem depósito, que eu conheci pelo YouTube Que eu já conhecia E mandei, olha Tem o Brama Latão 37 reais Postei no Instagram Fiz aquela divulgação assim que chegou Eu primeiro esperei o produto chegar Assim que o produto chegou Fiz a divulgação Cara, sem mentir pra vocês Em duas horas eu vendi tudo Ah, mas como assim Teodoro você vendeu tudo? Gente, pra quem não sabe Aqui no Espírito de Santa Brama Ela tá em falta E quando tem, tá muito cara Galera, eu vendo aqui no atacado 38 reais uma caixinha Então a 37 Pode parecer que não Mas é uma diferença muito absurda Então Quem Eu liberei 50 caixas por cliente Tá bom? Então Veio 4 clientes A última entrega saiu hoje Que tava reservada desde ontem Beleza? Pra um parceiro meu Então eu segurei pra ele a cerveja Ela saiu hoje de manhã E eu levei pra ele Porque eu aproveitei Pra pegar umas mercadorias com ele Talvez eu vou fazer até um videozinho Pra vocês das mercadorias Tá bom? Quando eu chegar Uma mercadoria que há muito tempo Eu não compro E vocês vão ver qual que é Então Eu Eu faço isso rapaziada Por quê? Eu não deixo de ter o meu dinheiro Que eu preciso E eu ainda ganho dinheiro Porque, pô Chegou a mercadoria Cara Se eu deixar de pegar a mercadoria Eu fico mal com o meu vendedor Porque o meu vendedor Ele me dá a oportunidade de pegar E, pô Se ele me dá a oportunidade Como já é uma mercadoria que tá em falta Como é que eu vou falar não? É meio que impossível Então Eu falei que queria E já Peguei o telefone Fiz a correria E vendi tudo Tive um lucro De Se eu for botar na ponta do lápis Rapaziada Eu tive um lucro de Quase mil reais Tá bom? Porque eu peguei A cerveja é mais barato Do que o normal Beleza? Hoje aí nós pegamos uma cerveja Brama Latão A R$34,90 Eu peguei A R$32,50 É um valor Fora do normal Beleza? Não é um valor Normal Eu pego mais caro Então é oportunidade Eu vendi a R$37 Tive aí R$4,50 De lucro Por caixa Total aí De caixa vendida 200 caixas vendidas Então vocês podem fazer a conta Deu praticamente mil reais aí De lucro Beleza? Mas o que você fez Teodoro? Você pegou esse lucro Tirou pra você Já gastou Não gente Eu não tiro lucro O lucro Ele fica junto com a venda diária Essa venda diária Eu reutilizo no dia seguinte Ou eu acumulo Pra tá comprando mercadoria E pagando as despesas Tá bom? A gente não tira Fica tirando lucro Não existe isso Ah vou tirar Vendi aqui uma latinha de Budweiser Quanto que eu ganhei de lucro Um real Vou pegar esse um real E vou guardar Não existe isso Até porque se você fazer isso Sua empresa não vai crescer Você só vai ficar com as mesmas mercadorias E não vai ter crescimento de estoque Não é minha tendência Não tem essa de tirar lucro Rapaziada É sempre reinvestir no dia seguinte Beleza? Comprando mais mercadoria Então eu faço isso Não é sempre É oportunidade Quase toda semana Chega Brahma pra mim Às vezes não dá tempo De colocar aqui pra vocês E eu faço isso Eu vendo rápido Pra ter uma margem maior Isso me ajuda no final do mês A aumentar minha margem de lucro E é muito bacana Né rapaziada? Então assim Vendi tudo Graças a Deus Acabou Ficou um natão aqui Porque é daquele pacote ali Que tá aberto E ficou aquelas dali Cara Brahma vende demais Não tem jeito Essas daqui Tem 20 caixas vendidas Já pra um cliente Que tá pra vir buscar Vou ficar também com Só umas 10 aqui pra mim Semana que vem Eu compro mais Então assim Tá começando a baixar o estoque Né rapaziada? A Budweiser Já acabou 4 pacotes Do lado de cá Vou mostrar pra vocês Porque não vai dar pra mim Fazer um vídeo só disso aqui Chegou pra mim Ice Off Rapaziada Nunca trabalhei com Ice Off Primeira vez Chegou 10 caixas Já esse off Deixa eu tentar abrir aqui Aí ó Saiu a 26 reais pra mim Eu vou vender a 30 reais quente 36 gelada Beleza? E 3 reais a unidade gelada Vou vender E 2,50 quente Chegou uma caixa de Orloff Eu não vou abrir Mas Orloff Pra quem não conhece É essa vodka aqui Paguei nela 18,90 Vendo a 25 reais E... Chegou só isso mesmo Eu peguei essas Orloff aqui No menino que... Que eu levei a Brahma A gente fez uma troca Na verdade Eu ia lá buscar a mercadoria Eu aproveitei E peguei a Orloff E a Ice com ele Aproveitando que ele fez Um preço bom né rapaziada Então... A gente faz essa troca De mercadoria Já coloquei a Ice pra gelar Vou organizar aqui Agora que eu vou colocar Aqueles energéticos Que tão lá Vou dar uma organizada Aqui pra trazer Vou botar mais Long neck Vou dar uma enchida aqui De mercadoria né gente Esse aqui tá saindo bem Tá aí Bem organizado Bastante mercadoria Os cachorrinhos tão dormindo ali Então é isso família O vídeo mais curtinho Só pra mostrar vocês mesmo aí Como faço pra Ter um lucro aí Aumentar meu lucro Em praticamente mil reais Toda semana Então bota aí Final do mês É mais quatro mil reais Mas lembrando Eu nunca tiro esse dinheiro Pra gastar tá gente Só reinvisto na loja Compro mais mercadoria Porque se vocês parar Pra analisar Tem muita mercadoria Essas mercadorias Estão tudo pagas E é muita mercadoria rapaziada As vezes eu paro Pra olhar assim Tem muita coisa Então é bem legal né Então em si Era esse o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe uma avaliação Deixe um comentário Se inscreva no nosso canal Que é muito importante Quase batendo 30 mil inscritos Então se inscreva Deixe um comentário Que eu leio todos os comentários E vou deixar um coraçãozinho Que significa que eu gostei Ou que o comentário É bem importante Tá bom Então é isso Muito obrigado a quem assistiu Até o próximo vídeo E fui